Na noite desse sábado, a fiscalização sanitária em Rolim de Moura realizou uma blitz em muitos pontos da cidade para inibir o descumprimento do decreto estadual quanto às ações de prevenção do coronavírus. Nós estamos recebendo inúmeras denúncias e o telefone não para, tanto aqui quanto nos outros setores nossos, de aglomerações e o que eu tenho que falar é que, infelizmente, o que a gente tinha um comportamento muito bom do empresariado da área gastronômica, infelizmente alguns agora parece que resolveu não colaborar mais com os decretos, resolveram que devem desobedecer as ordens vigentes no município, as leis vigentes no município e estão esquecendo que nós estamos numa pandemia. Com esse tipo de comportamento, tanto a população, o pessoal que está indo nesses lugares quanto o próprio empresário, ele está colaborando que num tempo muito curto teremos que fechar a cidade porque os casos de transmissão e contaminação do município é muito alto. Tanto haja vista que o estado nos baixou para a fase 2 e nesse ritmo, com certeza, daqui a pouco, nós vamos ter que baixar para a fase 1. A vigilância deixa clara que, depois de muitas ações de conscientização realizadas no município desde o início da pandemia, neste sábado, algumas autuações foram registradas e também algumas advertências para aqueles comércios que, infelizmente, não estão cumprindo o decreto que vem do governo do estado de Rondônia. Teve bastante advertência que a gente tentou ainda amenizar, mas tivemos, sim, alto de inflação. Nós chegamos aí em comércio, que estavam com jogo de bola em andamento, que é proibido, estavam com jogo de sinuca em andamento, que também não está no decreto nenhum do estado nem do município e também em jogos de baralho. O intuito da fiscalização não é prejudicar a população, como a gente tem visto aí na internet, muita gente é contra, cada um tem direito à sua opinião. Nós vamos intensificar esse tipo de fiscalização e muito menos será agora orientação. Agora, infelizmente, nós chegamos em uma fase de punição. Agora as inspeções nossas, nossas fiscalizações nos comércios, será muito mais punitiva, porque não tem mais o que orientar. Eu acho que quatro meses na mídia e também aqui no município nosso não tem mais necessidade de orientar comércio, não tem necessidade de orientar a população, o cidadão. Eu acho que ele tem que respeitar ele mesmo e tem que respeitar os seus vizinhos e a população em geral que mora aqui. E vamos abrir isso agora para os bairros, vamos intensificar esse tipo de fiscalização muito mais vezes durante a semana e, como eu disse, não será mais agora só orientativa, agora será muito mais punitiva, porque, infelizmente, nós chegamos a um quadro que é quase irreversível.